Fala aí galera, vamos dar início aqui no Dia da Cultura, mais uma aula de dança mid-speech ou zupa, como vocês podem chamar, aqui na Praça do Extra. Fala aí galera, praça do Adorno Maravilhoso, ok? Vamos começar com a questão do Adorno. Fala aí galera, vamos lá, 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 vamos lá A CIDADE NO BRASIL Obrigado, obrigado, obrigado e não dá pra cá, vem vem, pra cá, vem vem Tengo la medicina pra pôr-te bem, bem Lomíssima, lomíssima, lomíssima que tá lindíssima Tu mirada, a vecina, dices que soy tu víctima Baby, já me enloquece No perdido en el camino de caser Sim, tem eitê, sim, mamá Me calaron para que nos vamos Me olhando a los sonidos E o de mal de muerte nos aplaudamos Sim, tem eitê, sim, mamá Me calaron para que nos vamos E o de mal de muerte nos aplaudamos E o de mal de muerte nos aplaudamos